Mundo Uni, um oferecimento do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Apoio, Canove Fashion, Futura Express. Olá, está no ar o Mundo Uni. E hoje você vai conferir um ponto de ônibus sustentável, conhecer a sociedade Cruz de Malta e a Expo Com 2012 em Ouro Preto. Tudo que rolou na formatura do curso de Design de Moda, conhecer os cursos de pós-graduação do UniBH. Fica com a gente. O Mundo Uni está no ar. Ações sustentáveis e muita criatividade. Conheça um ponto de ônibus sustentável. O projeto de TIG, trabalho interdisciplinar de graduação dos alunos do segundo período de arquitetura, foi um ponto de ônibus sustentável, para chamar a atenção dos governantes em relação ao conforto da sociedade no transporte público. A gente tinha a intenção, primeiramente, de criar um novo espaço para a comunidade, numa área onde o pessoal não percebe, que é normalmente um ponto de ônibus na Avenida Barão de Mello. Aí a gente quis criar um ponto de ônibus sustentável, só com materiais recicláveis e, tanto que ele foi feito com dois bancos com o resto de material de obra e vasos de flores com garrafa PET. Então a intenção era criar um novo ambiente para a sociedade, até mesmo um alto sustentável. Foi muito importante para até mesmo criar uma crítica, nós mesmos, os alunos, e até mesmo para a sociedade, do que a gente espera do governo em termos de intervenção. Porque no ponto que a gente criou, onde tinha um ponto de ônibus, só tinha uma placa, simplesmente. E a gente viu que não tinha nada, a pessoa, quando ia para lá, ela não tinha um lugar para sentar, ela não tinha um lugar para se proteger da chuva. Então a intenção foi essa, criar um novo espaço que as pessoas pudessem utilizar realmente. Para ser feito esse ponto de espera de ônibus, os alunos utilizaram materiais recicláveis. Primeiro a sustentabilidade, né, que é usar materiais recicláveis, que foi resto de madeira de obra, garrafas PET e plantas. Aí nós fizemos todo o processo de montagem dos bancos, pintura, montagem, e das plantas também, das garrafas PET, nós fizemos a pintura e a montagem delas todas, compramos umas flores para colocar dentro dos vasos, e a montagem foi toda na parte da manhã. Para as orientações quanto ao processo de execução do trabalho, os alunos tiveram várias recomendações, passadas pelo professor. A gente pensou uma proposta esse ano, que não fosse assistencialista, mas sim de tentar incitar as pessoas a prestar mais atenção no cotidiano delas. Então, os alunos desenvolveram, fizeram um mapeamento de uma determinada região, no caso, o encontro da Barão Homem de Mello com Silva Lobo, certo? E a partir da experimentação deles, do espaço, da percepção que eles tiveram desse lugar, eles constituíram um mapa, confeccionaram um mapa psicogeográfico, que vai misturar a geografia do lugar, certo? A paisagem urbana, com os sentimentos e sensações que eles tiveram, que vai, de alguma forma, contribuir para uma nova percepção das pessoas que passam por ali, que vivem naquele lugar, e não necessariamente uma coisa de assistência, de resolver um problema que existe naquele lugar, mas sim de atentar as pessoas para esses problemas e para as potencialidades desse lugar, certo? Então, as orientações foram feitas no sentido de tentar constituir ações críticas e criativas sobre esse espaço. Então, as orientações foram sempre dentro dessa proposta. Apesar do conceito tão moderno do trabalho, ele enfrenta um velho problema, a degradação. Um ponto importante a destacar é que nós fizemos a intervenção na parte da manhã, montamos o ponto de ônibus todo fixo, todo autossustentável para a comunidade, mas na parte da tarde já tinham levado tudo, ou seja, fica complicado interagir com a sociedade, com o mesmo tempo ela não coopera. É lógico, são raras, sem exceção para cada caso, mas fica complicado, principalmente nos nossos cursos de arquitetura, interagir com a sociedade, sendo que a gente vai ter uma resposta negativa logo em seguida. Eles roubaram tudo, não tem mais nada lá, nem as flores. Entre no portal da TV UNE e participe das nossas mídias sociais. Voltamos já! Não saia daí! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.